Olá, meus amores, tudo bem? Eu estou bem, espero que você também, do outro lado, esteja bem, com a graça de Deus. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável pelo canal Vitrina do Crochê com Leila Matos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje eu vou trazer pra vocês o segundo jogo de banheiro, segundo vlog, a qual eu estou fazendo um de 15 jogos que eu irei confeccionar. Já trouxe o primeiro, vou deixar essa playlist dos meus vlogs aí na descrição do vídeo. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, corre lá e assiste o primeiro vídeo aí clicando na playlist. Hoje eu vou trazer pra vocês com essas cores aqui, ó. Já fiz aqui as minhas flores, tá? Vou utilizar o marrom, vou utilizar um pouco desse amarelo forte aqui que tem o restinho e vou utilizar o castanho, tá? Eu não gosto nunca de trabalhar com marrom, sinceramente, eu não gosto de marrom. Tanto que eu compro ele e deixo aqui só pra quando tem encomenda. Como já faz um tempinho que eu não tenho encomenda com este tom de marrom, então eu resolvi fazer esse jogo aqui. Quero abrir o mínimo possível de barbanca de cone, eu quero usar os meus cones abertos pra poder fazer este lindo jogo para banheiro, tá bom? Então, como vocês já viram aqui tem a florzinha, as flores já estão prontas, já mostrei as cores pra vocês. Se você quiser confeccionar esse jogo aí comigo, quiser também fazer uma produção de pronta entrega, vem comigo. Vamos fazer junto, tá bom? Pega o seu material que você tiver aí e bora confeccionar. O link das três peças que eu irei fazer estão na descrição do vídeo, tá? A aula desse jogo eu trouxe cinco aulas, mas pra minha pronta entrega eu tô fazendo apenas com três peças, tá ok? É o tapetinho do pé do box, o tapetinho do pé do vaso sanitário e a capa para o assenco do vaso sanitário. Esses jogos que eu tô fazendo é esses quinze jogos com a graça de Deus que eu quero trazer, fazer e deixar pra minha pronta entrega. Esse aqui é o segundo, tá bom? Então, volto agora com vocês quando ele já estiver prontinho. Aí eu vou falar a medida que ele ficou certinho, tá? E vou falar por quanto que eu vou vender esse jogo aqui e por quanto que eu gastei de material aqui nele com vocês. Tá bom, meus amores? Bora crochetar e eu já volto com vocês. Ainda não é inscrito no canal? Clica no botão se inscrever aí, vai? Não perde tempo não. Clica nele, se inscreva e deixa o sininho ativado que sempre temos aulas de passo a passo aqui. Dicas de venda, um canal bem variado feito por mim pra você, tá bom? Então, clica aí, já deixa o like. E no final desse vlog, deixa o seu comentário que eu respondo a todos com amor, carinho e respeito. Um beijo, daqui a pouco eu volto com vocês. Prontinho, meus amores, voltamos aqui com vocês. Olha como já ficou lindo o nosso jogo para banheiro de três peças. Olha só que belezura. Amei a combinação dessas cores. Olha como eu já falei pra vocês, eu não gosto do marrom, não gosto de trabalhar com marrom. Mas o marrom, quando você combina ele com certas cores, ele fica muito lindo. E foi o caso aqui desse amarelo bebê. Olha só, amei. Ficou lindo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar pra vocês agora cada uma das peças. Ó, a capa para o assento. A nossa redinha, né? Ficou muito bonita. O tapetinho para o encaixe do pé do vaso. Olha que lindo que ficou. Bonito, né? E esse jogo é muito fácil e rapidinho você confecciona ele, viu? Então, pra quem trabalha com pronta entrega aí, é uma dica ótima. Pra você ter um joguinho aí bem simples aí pra fazer. Olha aí o tapetinho. Que belezinha que ficou. Olha. Um lindo, né? Amei, então, meus amores. Como eu já havia falado pra vocês no outro vlog, eu estava vendendo três peças desse jogo aqui por cem reais. No momento agora, pra ter essa promoção, pra alavancar aí as minhas vendas aí. Porque a pessoa compra um jogo de banheira, depois pega um jogo de cozinha, pede uma capa para almoçada. Olha ali meu catálogo de minha pronta entrega. Ah, Leila, eu quero essa passadeira também. E assim nós alavancamos a venda. Vendendo uma peça barata, só com as pessoas comprando o que você já tem a pronta entrega aí. É assim que eu trabalho com pronta entrega. Eu vou continuar vendendo esse jogo por 80 reais. De 100 reais por 80 reais. Tá? É a minha sugestão de preço aí. Não é um lucro muito, assim, né? Porque ele não gasta muito. Ele gasta menos de um quilo, esse jogo aqui. O trabalho que você tem que encontrar mais do que a mão de obra, mais do que o material. Então, mas aí nós vamos fazer essa promoção aí pra alavancar as vendas, tá? Se você quer entrar nessa empreitada aí comigo de fazer jogos de banheiro para alavancar suas vendas, deixa aí nos comentários. Fala pra mim o que você tá achando dessa playlist aí de vlogs. Esse aqui é o segundo, tá? Conforme eu vou ter no tempo, vai sobrando um pouquinho de barbante, eu vou fazer. A minha proposta é fazer 15. Este é o segundo de 15. E eu vou fazendo e vou trazendo pra vocês. Eu vou trazendo, vou fazendo e vou trazendo pra vocês. Não tô com pressa, eu vou fazendo assim, de boa, sim. A minha proposta é fazer até um finalzinho de fevereiro. Mas se der, se não der, porque eu tenho outras peças pra confeccionar também. Essa aqui é pra alavancar as minhas vendas. Quer confeccionar esse jogo de banheiro? Na descrição está todas as aulas dele aí. Você pode fazer. Eu trouxe com cinco peças, tá? Mas se você quiser fazer com três peças, com duas peças, com apenas uma peça, tá? Eu vendo bem a tampa, a capa para a caixa acoplada separada, sem um jogo de banheiro. É uma peça que eu sempre tenho a pronta entrega, porque eu vendo bem ela também, tá bom? Então, tá aí a playlist desse jogo de banheiro. Aí você escolhe quantas peças você quer confeccionar e manda ver. Então, eu espero que você gostou. Gostou? Deixe o like, compartilhe esse conteúdo e deixe o seu comentário. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva. Ajuda nós aí a bater a meca dos 50 mil inscritos, tá bom? Conto com vocês pra batermos essa meta. Como todas as metas que eu me proponho aqui, sempre tive a julga de vocês. E essa meca não será diferente. Fiquem com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Bora crochetar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.